No ginásio Neibraga, o Ampere saiu na frente quando Foguinho limpou a jogada e bateu para fazer 1x0 no Marechal. Depois, Rony lançou Gerrim, que na direita serviu Darley, 2x0 Ampere, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Murilo tocou para Alisson Feroz, descontar 2x1. Ibiru lançou Murilo para deixar tudo igual, 2x2. Nos minutos finais, escanteio para o Ampere, Gerrim pegou forte, 3x2. Mas com o goleiro linha, o Marechal empatou com Índio. Resultado final, Marechal 3, Ampere 3.